Oi gente, hoje eu trouxe três ideias muito fáceis usando palitinho de picolé Então você pode tanto reciclar ou se você for comprar é muito baratinho Eu fiz várias coisas úteis assim que vocês vão usar pra organizar suas coisas Vou mostrar pra vocês agora Olha, eu fiz esse porta batom aqui Eu fiz esse mini palette que são igual aqueles palettes de feira, sabe? Que você pode usar como descanso de panela, como descanso de copo E aqui dentro cabe papel também Se você quiser usar em cima da sua estante você pode colocar alguns papeizinhos aqui Anotações, recadinhos E eu fiz também, acho que muita gente vai gostar disso Que é um suporte pra você assistir séries e filmes Então você coloca o seu celular aqui Então vamos lá, eu espero muito que vocês gostem E pra essa primeira dica eu usei cola pra madeira, tesoura, lápis e régua Então primeiro a gente vai começar a marcar de 1 em 1cm no nosso palitinho Se você for usar o palito com a pontinha redonda, dá certo também É só você cortar a parte redonda E a gente vai cortando esses quadradinhos com cuidado pra não estragar o palito A gente precisa de uma espessura maior Então a gente vai colar um em cima do outro Aí a altura vai depender da altura que você quer que fique o seu palette Então você pode colar 3, você pode colar 4 como eu fiz Ou você pode colar mais também, vai da altura que você quiser Depois disso eu separei mais 3 palitinhos E a gente vai colar esses cubinhos de madeira 1 em cada pontinha Então 2 em cada palitinho Como eu fiz no vídeo E depois de colar tudo A gente vai colar mais um palitinho por cima dele Que vai ser a base, né, da estrutura do nosso palette E pra finalizar é muito fácil, gente É só você centralizar pra ficar com a mesma distância mais ou menos entre os palitos E ir colando eles por cima, né Então eu comecei colando um em cada ponta, né Pra ficar mais firme E depois eu fui colando por cima Sempre dando um espacinho assim Pra ficar com aquela cara de palette E uma coisa que eu tava pensando enquanto eu tava fazendo esse tutorial É que quando eu era pequena eu gostava muito de brincar de Barbie E quando eu vi esse mini palette Eu já fiquei pensando em fazer camas e sofás pra minha Barbie Se vocês pesquisarem Vocês vão ver que tem como fazer a base pra cama E também dá pra fazer um sofazinho daqueles mais baixinhos assim Usando paletes de feira, né Eu deixo até uma foto aí pra você ver Então eu adorava fazer coisas em miniatura pra Barbie Então se você ainda é mais novinha e quiser fazer pras suas Barbies Fica bem legal também Depois disso eu coloquei um livro por cima Pra poder fixar melhor Porque a cola de madeira demora um pouquinho pra secar, né E depois você pode pintar da cor que você quiser Ou você pode deixar ele rusco assim mesmo Se você quiser você pode passar um verniz Segunda dica meninas Eu fiz um porta batom com palitinhos Então dessa vez eu usei o palitinho com a ponta redonda Mas qualquer um dos dois serve Então a gente vai usar quatro palitinhos com uma base, né No tamanho do seu batom Então é legal você colocar o batom pra dar uma medida, né Na largura Colei primeiro as duas pontas, né Pra poder fixar essa estrutura E depois é só você ir colando os outros palitinhos assim Pra fazer as marcações, né Primeiro a gente vai colar todos os na vertical E depois o todos os da horizontal E aí você vai fazendo isso em todo ele Até ficar numa altura que você ache legal Pros batons não caírem, né Se você quiser Uma coisa que eu não fiz Mas se você quiser pra, tipo Você carregar o seu porta batons E eles não caírem por baixo Você pode fazer uma base de papelão Então é só você cortar um papelão No tamanho do seu porta batons E depois colar com cola pra madeira Com cola quente Ah, gente, lembrando que esse tutorial Pode ser feito com cola quente Com cola de contato também Dica importante se você for fazer esse tutorial É legal vocês pintarem o palitinho Antes de colar Porque depois o meiozinho dele Fica um pouco difícil de pintar Então pintem o palito antes E fica muito legal, gente Dá pra você fazer o tamanho que você quiser Pra organizar todos os seus batons Agora a nossa dica 3 Que eu acho que todo mundo vai aproveitar bastante Quem não gosta de ver séries e filmes no celular Mas não tem onde deixar ele apoiado na mesa, né Então a gente vai assim apoiar vários palitinhos Um do lado do outro Até ficar num tamanho que caiba o seu celular E vamos cortar os palitinhos Como eu tô fazendo aí no tamanho certinho, né Então a gente vai usar esses palitinhos Tanto pra juntar os palitos E vai servir também como base Dessa vez eu usei cola quente Que é uma cola que seca mais rápido E a gente vai colar mais ou menos Esse primeiro palito Uns 3 dedos acima do final, né E vamos fazer a mesma coisa com o outro Nesse de baixo Você cola uma camada dupla do palito Então você cola dois palitos um em cima do outro Que vai ser nessa base Que a gente vai prender o pezinho, né Pro nosso porta celular poder ficar em pé Então eu colei os pezinhos dessa forma E depois eu colei eles também com cola quente Como ela seca na hora Fica mais fácil de você deixar na posição E aí é só ter um pouquinho de paciência Pra colar o pezinho certinho Com a inclinação que você quiser Você pode deixar ele um pouco mais inclinado Ou um pouco mais retinho E agora pra fixar o celular Eu medi mais ou menos onde eu queria Você pode fazer com o celular em pé também E eu colei assim o palito deitadinho, né Depois eu cortei dos lados Pra dar um acabamento Ficar tudo do mesmo tamanho Como esse meu palito era fininho Eu colei dois palitos um do lado do outro E se você usar um palito mais grosso Você pode usar um só Depois eu pintei de rosa Você pode pintar na cor que você quiser Com tinta em spray, tinta pra madeira Vernice, dar o acabamento que você quiser E tá pronto o seu suporte pra celular Gastando muito pouco Que você vai aproveitar pra ver suas séries Seus filmes assim Sem o celular ficar caindo na sua cara, né Então é isso, gente Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de clicar em gostei Deixa aqui embaixo qual foi a sua ideia preferida E se vocês fizerem alguma dessas ideias Não se esqueçam de postar uma foto Ou me mandar uma foto que eu vou adorar ver Então um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.